Eu mereço, eu preciso, estou infeliz, não consigo resistir. Estas são algumas das principais mentiras que muitas pessoas contam para si mesmas para consumir sem se sentirem culpadas. As pessoas fazem isso justamente porque estão inseguras ou não têm um projeto, não têm um sonho, não têm a relação desse sonho, não têm um foco, um objetivo definido. Geralmente isso é que gera a grande mentira. Então vamos entender os motivos que levam as pessoas a mentirem. A especialista em educação financeira listou as principais. Vamos começar pela famosa frase, eu mereço. Quando você fala eu mereço, você merece, mas você merece coisa muito maior. Você merece um grande sonho e não coisas pequenininhas. Geralmente o eu mereço, ele está relacionado, eu não consigo mesmo, então eu posso gastar. Eu preciso e o que devemos fazer quando a mentira for essa. Eu costumo dizer assim, faz um teste com você mesmo. Hoje você viu um sapato, alguma coisa, você diz eu preciso. Não compra hoje, digamos que você esqueceu o cartão, você não tem dinheiro, deixa para amanhã. Você vai ver que perdeu o peso, eu preciso. É muito interessante isso, então calma com eu preciso. A educadora também explica o que fazer quando a justificativa para o gasto é porque a pessoa está infeliz. O estou infeliz é até triste, né? Você gastar dinheiro porque está infeliz. Você infelizmente vai ficar mais infeliz. Porque você geralmente gasta um dinheiro que você não tem, ele não está numa programação. Mas e quando a desculpa para o gasto impulsivo chega até a frase eu não resisto. A dica é uma só. Resista a essas situações pequenas, essas pequenas realizações, porque elas vão te dar um up para você não precisar resistir à realização do seu grande sonho. O eu não resisto é... Ah, qual é o problema? É pouca coisa, eu vou gastar. E estas mentirinhas que contamos para justificar o impulso de comprar um objeto podem interferir no orçamento familiar. E hoje quase 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E a especialista destaca que para mudar essa situação, basta dizermos uma única palavrinha. Não. Nós temos muito essa tendência de não dizer não. Então está muito relacionado a todas essas mentiras. Porque você não consegue, você não consegue dizer não. Você não consegue lembrar que você tem um sonho, porque esse sonho não está, ele só é sonho. Ele não está lá desenhado, programado e com data definida. Então tem que ter muito cuidado com essa situação, porque todo esse endividamento está relacionado sim ao imediatismo. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.